O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou na última semana o balanço oficial do número de inscritos para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o EDEM, de 2022. Somente no Piauí, 83.308 candidatos estão com inscrições confirmadas para realizar o exame nos dias 13 e 20 de novembro deste ano. O número é superior ao do ENEM de 2021, quando 73.156 candidatos se inscreveram para participar do exame, um acréscimo de 10.152 candidatos, o que representa quase 13,88% em relação à edição anterior. Do total de inscritos para o ENEM 2022, 82.362 candidatos piauienses optaram pela versão impressa do exame e outros 946 farão a versão digital, segundo dados do INEP. No ano passado, o Piauí conseguiu mais uma vez o primeiro lugar do país em comparecimento para a prova, com uma taxa de 75,3%. Desde o ano de 2017, o Piauí aparece entre os estados do país com a menor taxa de abstenção no ENEM. Do total de inscritos para a prova, com uma taxa de abstenção no ENEM. do total de inscritos para o ENEM. Do total de inscritos para a prova, com uma taxa de abstenção no ENEM.